Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos mostrar um pouco do velório da cantora Paulinha Abelha Vocalista aí da banda Calcinha Preta Mas antes do meu dia do assunto eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo com o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que a gente é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, se eu estou gravando desse jeito é porque mais tarde eu tenho uma entrevista aí Com Samuel, o menino de rua, ele que cantou o lado de Pepe Moreno E por isso o estudo é desse jeito aí fora do habitual Mas enfim, vou mostrar pra vocês, como vocês sabem, no dia de ontem nós perdemos um dos grandes nomes do nosso forró Que foi a cantora Paulinha Abelha Uma notícia muito triste Onde o Nordeste e digamos que o Brasil amanheceu em luto E uma cena chamou bastante atenção Que foi do seu esposo no velório e também de Daniel Dial Cantando algumas músicas, eu resolvi mostrar isso aqui pra vocês, vejam O marido da cantora tomando água, chegou alguém ali pra dar água pra ele E ele permanece então assim nessa postura, de cabeça baixa, reflexivo, pensativo Encarando essa perda, encarando essa dor incalculável da esposa Paulinha Abelha Essa grande mulher É um momento realmente delicado para o marido dela Familiares, fãs É o último adeus, eu acredito que nesse momento Passa aí um filme, né? Desde o dia em que ela estava numa turnê Quem imaginava que seria a última apresentação da artista? Quem imaginava que aquelas tonturas, aquele mal-estar Acabaria assim, né? Em 12 dias de internação, em um agravamento, em uma lesão cerebral Enfim, ninguém esperava e agora Deus a recebe Quai, seu app de vídeos curtos Seja a nota Paulinha Enfim, ninguém esperava e agora Deus a receber zurante Paulinha Jesus mas irmã que a palavra para ele Amém.